Que aí o pessoal que não assisti Olá pessoas que não estavam assistindo no horário da aula A gente deixou gravando aqui nossa revisão pra vocês Que é assim O nosso papo estava funcionando da seguinte maneira A gente já aprendeu Lá em banco de dados 1 Como que a gente monta o modelo Entidade de relacionamento E vocês já tinham visto Como que o modelo entidade de relacionamento Ele pode ser convertido Para o modelo lógico E o modelo lógico vira o modelo físico Lá no modelo físico É a construção do banco de dados Dentro do MySQL em si Bom, meu MySQL está aqui Deixa eu acessar ele Ok Já esquecei a minha telinha preta do prompt Ó, aqui na minha telinha Você é louco, sai Se Google fica me olhando toda hora Olha só Algumas coisas que eu acho que é importante Se vocês ficarem espertos aqui da parte do banco Primeira coisa Quando eu entro dentro da telinha preta Eu estou acessando o programa MySQL MySQL ele é um programa E dentro desse programa Eu vou ter vários bancos de dados Você já aprendeu Que para eu listar todos os bancos de dados Eu tenho um comando chamado Show Databases E aqui ele mostra para mim Que eu tenho 24 bancos de dados Que estão dentro do meu MySQL E aí eu tenho várias coisas aqui Oi Sem querer atrapalhar Eu instalei o Postgres Só que o show da databases Não funciona lá Cada banco tem o mesmo comando dele Algumas particularidades sim, Igor O SQL em si A linguagem SQL Ela é um padrão Então os bancos de dados que são relacionais Eles seguem o SQL O padrão Só que existem muitos comandos Que são particulares de cada SGBD O Postgres tem o dele E aqui no MySQL a gente tem A parte que é específica do MySQL No caso esse comando show databases É do MySQL mesmo Aí lá no Postgres vai ser outro comando Oi, professor Oi Eu tenho o MySQL Ele é instalado no Windows Mas ele não funciona o comando MySQL Tá, eu acho que você deve ter esse daqui Só funciona no Workbench Aí funciona bem Funciona, né? É que na verdade Deixa eu abrir aqui Que ele deve estar pra cá Deixa eu dar uma letra M MySQL Você tem que acessar ele A partir desse programinha aqui MySQL 8.0 Client Line Quando você chegar nele Ele vai pedir O usuário do root Pra você conectar Se você fez aquela instalação Igual a gente fez Lá no começo da disciplina E você manteve aquela senha Você tem que passar aquela senha direto Certo? Peraí Thiago Travou aqui Explica de novo Sim Pra você abrir o MySQL Como a gente estava estudando Como eu apresentei pra vocês Vocês tem que procurar Essa aplicação aqui Vai lá no menu iniciar Deve ter uma pasta chamada MySQL E aí vai aparecer MySQL 8.0 Command Line E aí você vai entrar nele Eu até consigo fazer Com vocês junto aqui Só preciso fazer o seguinte Só preciso parar Eu tenho dois MySQL Na minha máquina Mas eu deixei também um Igual a gente estava fazendo Deixa eu startar ele aqui Beleza Vou voltar lá no MySQL Então MySQL MySQL Command Line Catani O teu deve chegar direto Nessa tela aqui Não chega? Pra ver isso Agora eu vou ter que reiniciar O computador Porque agora eu estou usando o Linux Ah sim É nessa tela aí mesmo Isso É nessa tela aqui Aí a gente A gente tem Que botar A senha E qual que era a senha Que a gente tinha colocado Vocês lembram? Acho que era 123 Não sei Não 123 não aceita Não O senhor salvou Em uma Mensagem Salvou? Salvei Em algum lugar aqui Eu tinha instalado Ele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Digitei a senha errada Ai Onde que eu tinha colocado Essa senha agora Eu tinha instalado Lá na pasta dos documentos Lá do Junto com as pastas Dos vídeos É Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Peraí É que o senhor estava usando A máquina virtual No tutorial Exato Estava na máquina virtual Na máquina virtual Eu sei a senha É que eu tinha A senha daqui também Que Eu estou mexendo Com tanta senha Agora eu deixei ela salva Só que Eu não lembro Eu não lembro De que eu deixei a senha salva Ai Thiago Bom Deixa eu olhar Da máquina virtual Aqui também Da máquina virtual Dá certo O que a gente vai fazer também Ô Thiago Eu estava falando Com o Luiz Sobre Hackintosh Aí ele falou Que o senhor fez Uma vez Fiz Depois o senhor Não faz um tutorial também Para instalar Hackintosh Fazer um projetinho De Hackintosh Quanto que você tem De memória RAM Oito Não dá Não dá Você precisa ter bastante O que é Hackintosh? É você instalar O sistema operacional O sistema operacional Do Mac Num computador Que não é Mac Igual esse daqui Eu tenho O Mac Catalina Sistema operacional Catalina Instalado dentro Do VirtualBox Mas não Não, não, não O VirtualBox Como sistema operacional Mesmo Estava pensando Vixe, dá muito mais trabalho Muito mais Acho que o computador Nem deve ligar direito Se você fizer isso Não, roda direitinho Tem um rapaz Na Na internet Que faz Que roda Legalzinho Já vi ele Mostrando algumas coisas Ele até vende Esses computadores Eu acho Então seria possível Instalar o sistema Do Wi-Fi No Motorola Por exemplo Não Porque o Hackintosh Que faz É pra PC Mas deve ser possível Fazer também Bom jovens Vocês estão vendo A minha tela aí A máquina virtual Que aqui eu vou saber A senha Que a gente estava usando E é o seguinte Vou abrir O MySQL Eu vou seguir O mesmo passo Que eu imagino Que você vai seguir Na sua máquina Então Iniciar MySQL E aí você vai Atrás Do MySQL Command Line Abriu O Command Line Chega aqui Na partezinha Da senha Eu vou vir aqui Vou copiar E eu vou colar A senha aqui Aí beleza Você entrou Dentro do MySQL Do jeito Que está aqui A gente já consegue Executar Alguns comandos Aí olha só O que eu vou fazer Aqui Eu vou fazer A importação Do banco de dados Do Detran Porque eu acho Que eu não tenho Ele aqui Dentro da máquina virtual Então Show Detran Nossa senhora Show Database Não tem Então está faltando Colocar o Detran Aqui Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar ele aqui Deixa eu ver Se eu arrastar E soltar Vai dar certo Legal Agrupar por tipo Então Olha Uma dica bacana Que eu deixo Para vocês Você está vendo Que eu separei Aqui em três arquivos Diferentes Eu separei A estrutura Do banco de dados Os dados Em si Por insert E A estrutura Das queries Como Eu não tenho Nada do banco De dados Eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar O conteúdo Desse arquivo Então está lá Create Database Detran Use Detran Marca Modelo Cor Belezinha Selecionar tudo Copiar Nosso client Está aqui Só clico Com o botão Direito Do mouse Para ele Colar O conteúdo Aqui dentro Beleza Executou Colou Meu banco Deixa eu dar Um show Databases De novo Para ver O Detran Aqui dentro Beleza Está aqui Então Use Detran Database Change Então eu vou Colocar agora Show Table Tá aí As minhas Tabelas Vamos dar uma Olhada Essas tabelas Estão batendo Com a estrutura Eita Vamos identificar Tabela Agente Cidade Cor Agente Cor E cidade Beleza Estado Infração E marca Estado Infração E marca Modelo Modelo Multa E proprietário Modelo Multa Proprietário E depois Por último Tabela Sexo E veículo Veículo E sexo E sexo E sexo Está aqui E aí Nosso modelo Está completo Todas as tabelas Estão aqui Então eu não tenho Que me preocupar Tanto mais Com o modelo Agora Para saber Cita 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 tudo Completo Só que O nosso trabalho Com o modelo Ele não acabou Ele vai ser muito útil Para a gente ainda Para a gente poder Fazer as nossas consultas Eu sempre deixo muito bem frisado Para vocês Que a gente sempre tem que olhar Para a parte da estrutura Do banco de dados Para a parte da modelagem Igual está aqui E tentar fazer perguntas Para esse modelo Então olha só Eu separei aqui Inicialmente Pelo menos 14 perguntas Que a gente poderia Usar nesse modelo Para tirar algumas informações Eu tenho Listar todos os veículos Quais as multas No sistema De quem são as multas Qual é o valor De cada multa Quantas multas Por cidade Vamos separar Essas cinco aqui Para a gente dar uma analisada Se eu fosse listar Todos os veículos Do sistema Qual tabela Que eu ia ter que mexer aqui Vamos dar uma olhada Quais são os palpites Veículo Veículo, né Já está mais ou menos Arrumadinha aqui Como que eu gosto De construir Essas consultas Aí eu faço assim No próprio bloco De notas mesmo Listar os veículos Do sistema Beleza Eu venho aqui Eu venho aqui Select Asterisco From Veículo É isso? Será que funciona? Precisa do ponto e vírgula Precisa do ponto e vírgula Para executar no final Para a gente ver Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Todas essas hipóteses aqui Deixa eu levar aqui Para a minha máquina virtual Para a gente fazer os testes Vou chamar aqui de Vou chamar aqui de Como que ela é Eu tenho o comando Você deve estar lembrado Que é o desk O desk Ele mostra para a gente A estrutura da tabela Então eu venho aqui Desk Veículo O que ele está falando Para nós Está falando que eu tenho Um campo ID Esse campo É a chave primária Da tabela Está denotado aqui É do tipo inteiro E ele é alto Incremente Aí eu tenho Placa Cadastro Eu tenho ID do modelo ID do proprietário E ID da cor Quando a gente olha Esses campos ID 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 E a gente sabe Que esses campos Não são chave primária É muito provável Que esses campos Sejam chaves estrangeiras E a gente vê Essa informação Do múltiplo Aqui E quando a gente Mantém A parte Do Do modelo Do MER A gente consegue Visualizar isso daqui Alguém lembra Do macete Que eu falei Para vocês De como que a gente Identifica Qual a entidade Que vai chegar Que vai ter As chaves estrangeiras Aqui estiver A cardinalidade N Matou a pau Catani Exatamente A entidade Que está com o N Mais próximo aqui É a entidade Que costuma Receber a chave Estrangeira Então Veículo Vai receber A chave estrangeira De modelo Porque o N Está aqui Da relação Vai receber A chave estrangeira De cor E vai receber A chave estrangeira De proprietário E quando a gente Olha no nosso modelo Cor Cor Modelo E proprietário Estão aqui As chaves estrangeiras Estão funcionando E a nossa pergunta Era Listar Todos os veículos A gente chegou Nessa query Selecione Todos os campos Da tabela Veículo Vamos ver como É que isso Funcionaria Em pitch set Por que Que isso aconteceu Porque não tem nada A gente não importou Os dados Para o banco A gente só importou A estrutura dele O que a gente Tem que fazer agora Rodar o outro arquivo O arquivo De dados Lembra que eu deixei Separado Nesse banco de dados Tem só a estrutura Nesse daqui Tem só a parte de dados Vamos abrir ele Aqui eu tenho Insert Into Estado Cidade Sexo Agente Infração Marca Cor É uma série de dados De teste Que eu já deixei Cadastrado aqui Para a gente poder Fazer as consultas No banco Vem aqui Volta aqui Vamos lá Vamos colar Ele vai executando 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 E a última Executou também Então Vamos interpretar O resultado Query ok É quando deu tudo certo Ele foi executando Ele foi dando Vários query ok Quando ele fala Quatro holes affected Quatro linhas afetadas Significa que ele inseriu Quatro registros Agora Quando a gente pega E executa de novo A nossa consulta Vai retornar Alguns veículos aqui Está vendo que chegou Alguns veículos O que vocês me falam Desses veículos A gente poderia melhorar Essa consulta Como Em vez de mostrar A ID do modelo A ID proprietária A ID cor Mostrar o nome De cada um Talvez Melhoraria Eu acho Eu concordo com você Catani Ficaria bem melhor Então Em vez de a gente Mostrar o modelo O proprietário E a cor O legal seria A gente mostrar De verdade Qual que é o modelo Do carro Afinal de contras O EVA 4960 É do modelo 1 Que modelo é esse Afinal Não sei Vamos descobrir A gente volta Aqui na nossa consulta Esse aqui eu posso fechar Que eu não vou usar Esse aqui também não Já sim E olha só O que acontece Quando a gente fez A consulta na tabela A gente tem que interpretar Bem esse resultado Para entender O que estava acontecendo Muita gente Confunde A seguinte coisa Quando eu coloco Select Asterisco Eu vou pegar Todos os registros Da tabela Tem gente que pensa Que é isso Não É assim Quando eu coloco Select Asterisco Eu estou listando Todos os campos Daquela tabela Então eu estou pegando ID Placa Cadastro ID modelo ID proprietário E ID cor Que são campos Da tabela Veículo Aí a ideia Do Catane É a seguinte Como esses campos ID modelo ID proprietário E ID cor Eles são chaves Estrangeiras Significa Que o nosso registro Aqui da placa EVA Amarrado Com o registro 1 Da tabela Modelo Com o registro 1 Da tabela Proprietário E com o registro 2 Da tabela Cor Para a gente Conseguir fazer A amarração Usando a chave Estrangeira A gente tem que Utilizar O Join A gente tem que Utilizar A junção Aí o que Que eu faço Join Cor Quem que é Cor É o nome Da minha tabela Eu tenho uma tabela Chamada Cor E como que Essa junção Vai acontecer Vai acontecer Assim On Quando ID da cor Foi igual A ID Aqui a gente Vai ter um problema Por que que a gente Vai ter um problema Quando uma SQL Receber Essa consulta Do jeito Que está aqui Ele vai dar Uma mensagem Para a gente Perguntando assim Olha Eu entendi Que você quer Fazer uma junção Eu entendi Que tem um ID Só que é um ID De quem Porque eu tenho Um ID Da tabela Veículo E tenho um ID Da tabela Cor Ele não vai saber Diferenciar Quem que é quem Então O que que a gente Sempre faz Veículo V Cor C Por que que eu coloco Veículo Veicor Veículo Veicor C Isso aqui Eu estou colocando Um apelido Para tabela Veículo Aí o que que eu faço Quero selecionar Todos os campos Da tabela Veículo Eu coloco V Ponto Asterisco Que significa Todos os campos Da tabela Cor Eu não sei O que que eu quero pegar Então o que que eu faço Eu venho aqui Desc Cor Ele fala Para a gente Que na tabela Cor Eu tenho A ID Da tabela Cor E eu tenho O nome Que é o nome Da cor Então se eu quero Mostrar Qual que é a cor Do carro Eu venho aqui Dou uma vírgula C De cor Ponto nome E aqui dentro Do join Eu tenho que especificar Também Na onde que está Essa coluna Chamada ID Cor Está na tabela Veículo Então eu coloco V Ponto ID Cor E como eu estou Fazendo a junção Usando a chave Estrangeira Da tabela Veículo Eu estou juntando Com a tabela De cor Eu venho aqui E falo Que vai ser O C Então a chave Estrangeira Da tabela Veículo Vai fazer a amarração Com a chave primária Da tabela De cor Tudo bem Até aqui? Vamos testar Ponto Ponto e vírgula E agora Ficou mais fácil? É O que? Ficou um pouquinho Melhor Um pouquinho Um pouquinho Melhor A explicação Ou a apresentação Dos dados A apresentação Dos dados É Deu uma melhoradinha Só que ainda Falta muita Informação Aqui Assim Trazer Apresentar Não falta? O que a gente vai trazer agora? Id do proprietário Vamos trazer o modelo primeiro Pode ser também A gente já sabe O que a gente vai ter que fazer A união aqui A gente tem que fazer A junção Da tabela Modelo Vamos dar uma olhada Na tabela Modelo Tem o id Do modelo Chave primária Tem o nome Do modelo E uma id Que é uma chave Estrangeira Da tabela De marca Será que a marca Vai interessar Para a gente Agora? Não Não sei Vamos ver O que a gente vai fazer Aqui Vamos melhorar Isso aqui Vamos fazer Mais uma junção Então Join Modelo M Deixa eu deixar Eu estou com essa mania De falar Deixa eu deixar Eu vou colocar aqui Para ficar tudo alinhadinho Para a gente ter uma Visualização melhor Das junções Tá? Então Fazendo a junção Do modelo Quando V V de veículo Da tabela veículo V V I D Modelo Foi igual A M Ponto Aí Aqui eu consegui Fiz a junção Com o modelo E lá no modelo Tem o nome Também, né? Então eu venho aqui M Da tabela Modelo Ponto Nome Vocês estão ouvindo O barulho de martelo E de serra Daí? Ou não? Não Não Meu vizinho Está fazendo Uma obra Aqui Estou adorando Que bom Que o senhor Fica feliz Com o sucesso Do cara É, exatamente No momento Que eu tenho Que dar aula Ele começa A patucação E aí, o que vocês acham Do resultado? Melhorou? Sim, mas Eu acho que seria melhor Ao invés de colocar O título ali Nome De Das cores E Nome do Da marca Seria melhor Do modelo Seria melhor Colocar Só Cor E É modelo Isso aí Isso aí Vocês lembram Como que faz Para a gente mudar O nome da Coluna? Estão Enferrujados Né? Sabia É que a gente Quer deixar Para o senhor Mostrar E explicar Ah, claro Né? Essa coluna C.nome A gente sabe Que está vindo A tabela Cor A gente sabe Por causa Do C Daí a importância De dar Esses apelidos Para a parte Das colunas Então Aqui no C.nome A gente vai usar O alias O S Então Eu vou colocar Aqui Cor Cor do carro Cor veículo Por que Que eu vou colocar Cor Underline Veículo? Para a gente Não confundir Cor Com a tabela Cor Aqui É a tabela Isso aqui É o apelido Que eu estou dando Para o nome Da cor Do veículo E aqui Eu vou fazer A mesma coisa Es Nome Modelo Por que Que eu estou Chamando De nome Do modelo? Porque se eu Colocar Só o modelo Pode ser Que você confunda Com o nome Da tabela Então Colocando Assim Vai ficar Um pouquinho Mais fácil De entender Af Coloquei Uma vírgula Mais Perdona Agora Agora Ficou Bão Aí Agora Sim Cor Do veículo E nome Do modelo Está melhorando Falta O proprietário Vamos fazer O mesmo esquema Mais uma junção Join Proprietário P Vocês repararam De onde que eu tirei As letras Dos apelidos Ou não A primeira letra De cada A primeira letra De cada Então V.id Proprietário Igual A P.id Professor Esses apelidos Dá para Colocar Mais de um Caracter Dá Pode colocar O apelido Que você quiser Eu gosto De colocar Um caracter Para não Ficar muito Grande Deixa eu dar um Desk Aqui na Proprietário Para a gente Ver o que Que tem Bom Tem bastante Coisa aqui Eu tenho O id Chave primária Eu tenho O nome CPF ID da cidade Que mora O sexo O logradouro O número Complemento Tudo Vou pegar Só o nome Dele aqui Então Vou vir aqui E P.nome S Nome Cidade Legal né Vamos testar Vamos Agora complicou Minha situação Tem que maximizar A janela Pode Olha a nossa Visualização Né Mas aí Você vai poder Tirar O 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 Talvez Talvez É Remover As Partes Do Que Está Ali Embaixo De De O Na verdade O que Eu tenho Que fazer A gente Tem que Olhar Esse Conceito Aqui Do V Ponto Asterisco Quando Eu dei O V Ponto Asterisco Eu estou Selecionando Todos os Campos Da tabela Para Eu Sumir Com Esses Campos ID Modelo ID Proprietário E ID Cor O que Eu tenho Que fazer Tirar O Asterisco E Selecionar Apenas O campo ID Placa E Cadastro Então Eu venho Aqui V Ponto ID V Ponto Placa V Ponto Cadastro Aí Eu venho Seleciono De novo E Vai Ficar Um Pouquinho Menor Agora ID 5 Placa Tal 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 Cadastro Licenciado Cor Vermelha Chevette Do Joãozinho E Aí O que Mais Que A gente Podia Melhorar Nesse Resumo Do Veículo Quais Os Palpites A Única Coisa Que Eu Vejo Que Seria Interessante Só Para Quem É Desenvolvedor Mesmo Ali Onde Já Está Cor Veículo Dentro Da Mesma Coluna Colocar ID Da Cor Também De Todas Outras Colunas Também Mas Não Sei Se Isso É Possível É Possível Catani É Possível Sim Você Fala Não Adicionar Mais Uma Coluna Mas Sim Deixar As Duas Informações Juntas Dentro Da Mesma Coluna Certo A Gente Aprendeu Aqui Em Funções De String A Trabalhar Com Uma Função Chamada Concat Que Não Está Aqui No Título Mas Lá Em 14 De Julio A Gente Usou Essa Função Concat Vamos Tentar Aplicar Ela Aqui Para A gente Colocar A Ideia Do Catani Funcionando Funcionaria Mais ou Menos Assim Aqui Eu estou Pegando Cor Do Veículo O que Eu teria Que Fazer Teria Que Chamar Bom Antes De Mais Nada Deixa Eu Mostrar A Função Funcionando Para A gente Fazer Um Test Para Eu Testar Uma Função Do MySQL Eu Posso Chamar O Select Chamar A Função Concat E Ela Vai Receber Um Primeiro Parâmetro Aí Aí Eu Chamo De Tiago O Segundo Parâmetro Eu Chamo De Antônio E Ele Vai Tentar Concatenar As Duas Coisas Vou Até Deixar Um Espacinho Aqui Para Aparecer Então S Nom Completo Repara Que Eu não Preciso Chamar Tabela Nada Só Chama Função Se Eu Tiver Digitado Certo Vai Funcionar Alguma Coisa Desse Tipo Aqui Ó Ele Retornou Nome Completo Tiago Antônio Tá Vendo Eram Duas Coisas Separadas Que Eu Consegui Juntar Então O que Eu Vou Fazer Aqui No Esquema Da Cor Que O Catani Pediu Eu Vou Chamar A Função Concate Tá Vendo Aí Eu Vou Passar Primeiro A Id Da Cor Separo Por Vírgula O Nome Da Cor Aí Eu Fecho A Função E E falo Que Esse Resultado De Concatenação Ele Vai Ser Chamado De Cor Do Veículo Vamos Testar Funcionou Mais ou Mais ou Menos Catani Faltou Um Espacinho Para Ficar Legal Mas Você Viu Que a Cor Veio Para Acá Eu Gostei Mais ou Menos Desse Resultado Na Verdade A ID Da Cor Para A Gente Aqui Não Está Falando Muito Mas O que A A Poderia Fazer Que Eu Acho Que Ficaria Mais Legal A Gente Tem O esquema Da Marca A Marca Do Carro Do Veículo Seria Uma Coisa Interessante A A A A A A Parte Do Modelo Do Veículo A Marca Dele Então O que A gente Poderia Fazer Aqui Vamos Dar Uma Olhada Na Modelagem E Vamos Entender Como Que A Marca Se Relaciona Com O Modelo Batendo O olho Aqui No Modelo Com Aquele Macete Do N Eu Já Consigo Ver Que A Tabela Modelo Está Recebendo Uma Chave Estrangeira De Marca Então O que Eu Vou Fazer Eu Vou Vir Aqui Eu Vou Dar Um Desc Modelo Eu Estou Vendo Aqui A Chave Estrangeira De Marca Então Eu Vou Fazer Uma Junção Dela Aqui Junto Vou Fazer Aqui Join Marca On Marca M Só que Lembra Que Eu Já Tenho M De Modelo Então Eu Vou Chamar Isso Aqui De M A De Marca On Na onde Que A chave Primária Tá Tá Em Modelo M Ponto ID Marca Igual A MA Ponto ID Entenderam O que Eu fiz Aqui Captou Como Que Eu fiz A Amarração Repararam Que Sempre A Esquerda Eu Coloquei A Chave Estrangeira E Depois Eu Coloquei A Chave Primária Do Outro Lado Faz Alguma Diferença Isso Não Não Faz Nenhuma Diferença É Só Para Você Acompanhar Como Que Eu Fiz As Amarrações Tudo Bem Tudo Certo Tá Joia Então Vou Fazer O Seguinte Ó Deixa Eu Tirar Esse Concate Da Aqui Que Não Tá Agregando Tanta Informação Para Nós E Eu Vou Colocar Ele Aqui Embaixo Junto Com O Modelo Deixa Eu Puxar Depois De Proprietário Aqui A Mudar A Ordem Que As Colunas Aparecem Trocando A Ordem Que A Selecionando Elas Aqui Aí Qual Que Vai Ser A Minha Ideia Eu Quero Mostrar Algo Assim Fusca Entre Parênteses VW Desse Jeito Tá Então O que Que Eu Vou Precisar Fazer Eu Tenho Que Chamar A Função Concate Aí Eu Vou Concatenar O Modelo Do Carro Já Tá Aqui Vou Concatenar Oi Vem As Enfermeiras Aqui Em Casa Elas Vão Arrumar Minha Sonda E Daqui A Pouco Eu Volto Para A Aula Tá Tá Bom Branda Melhoras Valeu Eu Dei Um Espacinho Aqui Vou Colocar Um Parênteses Sempre Separando Por Vírgula Então Esse Aqui É o Primeiro Termo Separei Por Vírgula Esse Aqui É o Segundo Termo Separei Por Vírgula Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Colocar Qual Que É o Nome Da Marca Então MA Ponto Nome Provavelmente Se Você Não Tiver Seguro De Qual Que É O Campo Que Contém O Nome Da Marca Vem Aqui Desc Marca Nome Tá E Agora Eu Vou Vim Aqui Da Outra Vírgula Que Eu Vou Colocar O Último Termo Da Nossa Consulta Que Vai Ser O Fecha Parênteses Pra Deixar Tudo Bem Bonitinho Então Vamos Contar A Quantidade De Termos Aqui Pra Ficar Redondinho Começo Com O Nome Da O Nome Do Modelo No Segundo Termo Eu Abri O Parênteses No Terceiro Termo Eu Coloquei O Nome Da Marca No Quarto Termo Eu Fechei O Parênteses E Agora Eu Vou Fechar Outro Parênteses Que Esse Parênteses Aqui Que Eu Acabei De Fechar Ele É Do Concate É Esse Parênteses Aqui Tá Fechando Com Esse E Aí Eu Tô Dando Aqui O As Modelo Vamos Testar Agora Que Eu Tô Ansioso Para Ver Cruza o dedo Aí Eita Alguma Coisa Errada Não Está Certa O Que Será Que Eu Fiz Aqui Eu Já Identifiquei Onde É Que Eu Errei Vocês Conseguem Ver Onde Que Eu Errei A Vírgula Depois Do O MA Ponto Nome Talvez Na Verdade Essa Vírgula Aqui Final Essa Vírgula Não Existe Porque Eu Não Tenho Nenhum Campo Para Baixo Do Concate Então Tem que Tirar Daqui Não Tem Que Ter Vírgula Depois De Proprietário Tem Que Ter Vírgula Depois De Proprietário Muito Bem Vocês Estão Pegando O Jeito Estão Bom Agora Vai Se Deus Quiser Foi Olha Como Que Ficou Aqui O Nosso Modelo No Modelo Polo Entre Parênteses Volkswagen 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 Chevrolet Chevrolet Fiat Ford Melhorou? Bastante A gente conseguiu Dar uma melhoradinha E aí A gente consegue Acertar mais Algumas Coisas? É Só se Foi Interessante Só se Foi Interessante Também No Proprietário Colocar O CPF Dele O CPF Daria Para Fazer Isso Também Daria Para Fazer No Mesmo Esquema Aqui É Quando a gente Olha Para O Proprietário Vamos Olhar Aqui No Nosso Modelo A Figura Do Proprietário Recebe Várias Chaves Estrangeiras A gente Sabe Qual É O Sexo Do Proprietário Qual Que É a Cidade E Da Cidade Vai Vim O Estado CPF Também A Cidade Está Amarrada Com Multa Que Já Vai Ser Outra Coisa Enfim Esse Modelo Aqui Ele É Bem Amarradinho Tem Várias Coisas Aqui Que A Gente Não Explorou Ainda O que A gente Tem Que Tem Em Mente Também Que Nós Temos Outras Perguntas Aqui Nas Nossas Consultas Por Exemplo Quais São As Multas Do Sistema Como Que A Gente Faria Isso Quero Que Vocês Montem E Aí Select Hã? Com Select Vocês Vão Digitando E Eu Vou Digitando Select E Agora Asterisco From Multa Asterisco From Multa Mais Alguma Coisa? Tenta Rodar Isso Aí Vamos Ver O que Ele Traz Com Isso Catani Pegou A Manha Do Negócio A 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 Coisa Que Nem Cabe Na Minha Tela Direito Deixa eu Rodar De Novo A Ainda Não Cabe Nossa Senhora É Tem Muito Campo Na Tela Tem Muita Informação Por Isso Que Ele Fica Quebrando A Linha E Fica Essa Coisa Horrorosa Tá Vendo O Que A Que A A Qual Palpite Olha Eu Acho Que O Local Da Muta Onde Aconteceu Não É Muito Interessante Para Consulta Não Bom Como Que A 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 Colocando Os Nomes Das Colunas Atributos O Nome Da Coluna Que Interessa Para A Gente Né Fazer O Seguinte Vamos Dar Um Desk Muta Vamos Ver O Que Interessaria Para A Gente Aqui Ó A Gente Tem Lançamento Da Multa Data Da Multa Hora Local Agente Veículo Cidade Infração Montão De Coisa O Que Que Eu Acho Legal A Gente Fazer Vamos Dar Um Apelido Para Tabela Multa De M E Aqui A Gente Vai Selecionar A Primeira Coisa Vai Ser A ID Dela Então M Ponto ID Tá Selecionado Agora Outro Campo Que A Que A Esse Campo Lançamento Eu Não Sei Então Vamos Vim Aqui E Vamos Fazer Essa Consulta Pequenininha Aqui Selecionar A ID Da Multa Lançamento E Só A A 1 2 3 As IDs E O lançamento Provavelmente É O motivo Que Tomou A Multa Mas As Informações Aqui Também Não Estão Funcionando Muito Bem Acho Acho que não está tão legal Eu acho que se a gente amarrar A data e a hora da multa Vai ficar mais legal E a gente amarrar com a infração Porque a infração Vamos dar uma olhada Que a gente tem nessa tabela de infração Select all From Infração Eu tenho A descrição de algumas coisas Então Eu tenho aqui transitar Transitar com velocidade superior A máxima em até 20% R$85,00 5 pontos Avançar sinal vermelho do semáforo Ou parada obrigatória R$293,00 7 pontos Falta de cinto de segurança R$195,00 5 pontos Eu acho que se a gente trouxer a multa Com a infração que está vinculada na multa Vai ficar mais legal O que vocês acham? Eu concordo Então vamos lá Tem a multa, né? Então eu vou tirar esse lançamento aqui E eu vou colocar A data e a hora Então Data multa E M ponto Hora E aí Vou fazer o join Join Infração I On M ponto ID Infração É igual a I ponto ID Amarrando A chave estrangeira ID Infração Da tabela de multas Com a chave primária ID Da tabela Infração E agora a gente pode recuperar aqui Um I Ponto Descrição Eu posso chamar de Desc Infração Descrição da infração Selecionamos tudo aqui E a gente vem aqui E Cola Olha só Agora dá pra gente ver umas coisinhas mais interessantes Hein? O que vocês me falam dessas multas? Qual que é a multa que mais acontece? Minha foto de segurança Falta de segurança Falta de cinto de segurança, né? Antes estava um pouco difícil da gente identificar essa relação, mas já deu pra gente dar uma olhada, né? Sim E aí? A gente poderia melhorar um pouco mais? Colocando o nome da pessoa que recebeu a multa e na coluna da infração já colocar o valor e o tanto de pontos também. Ah, concatenar várias. O nome da pessoa e as informações. Dá pra gente fazer, Catrani. Vamos lá, então. Vamos só dar uma olhada aqui Em como que a gente vai pegar o nome da pessoa. Essa aqui é a nossa tabela do front, né? A tabela de multa. A tabela de multa, ela não está amarrando diretamente com a tabela do proprietário. Ela está amarrando com a tabela do veículo, certo? Então, a gente tem que fazer um join com o veículo para poder fazer um join com o proprietário. Não é? Vamos vir aqui. Join veículo V On M. ID veículo Igual a M Opa Tá certo Igual a V.ID Funcionou até agora? Vamos ver. Join. Volta. Volta aqui. Nada não. Proprietário? Exato. Ó, a gente não pode cair num erro agora da amarração da chave primária. Porque até agora eu estou amarrando com a tabela de multa, né? Só que eu não tenho vínculo da tabela de proprietário com a tabela de multa diretamente. Por isso eu estou fazendo o join com o veículo. Então, o join aqui vai ser entre veículo e proprietário. Então, eu vou chegar aqui na V.ID Proprietário Que vai ser igual ao proprietário P.ID Sacaram essa parte? Ó, Se você colocar o M aqui, ele vai dar um erro. Porque essa coluna não existe na tabela de multa. Bom, vamos pegar o nome do cidadão aqui agora, né? P.Nome Vamos testar. Caramba, hein? Estou cheio de multa, velho. Tem um certo problema com esse relatório nosso aí. Vocês conseguem identificar qual que é esse problema, do jeito que a gente está vendo ele aí? Faltou o veículo, não faltou? Dá para a gente puxar o veículo aqui. Eu não quero puxar o veículo agora porque vai ficar muito grande. Não vai caber na minha tela por causa do nome da infração aqui, tá vendo? Ele vai começar a quebrar, vai ficar muito feio. Mas a gente tem que dar uma melhorada na apresentação disso aqui, ó. Uma das coisas que me incomodam é isso daqui, ó. Olha a ordem, como é que está. 2019, 2018, aí aqui tem um 2016 no meio. Está fora de ordem esse negócio, né? A gente podia colocar em ordem de data isso aqui. Vocês lembram como faz? Cadê o Igão? O Igão está quieto? Tá quieto? É, o Igão já empacotou, vazou osso. Vou colocar um order by. Então, ordenar por m.data multa. E aí eu vou colocar um desk aqui. O que é o desk? Decrescente. Então, a gente vai ver a multa mais recente primeiro. E a última deve ser de 2016. Tá lá. A última foi em 2019, 30 de maio. E veio ordenando, ordenando. E a última foi lá em 2016. Ô, Tiago, dá para mudar aí o formato da data? Tipo, colocar ela do jeito brasileiro, de ver a data? Dá sim. Você lembra quando que a gente estudou isso? Há alguns tempos atrás. Data e hora, ó. Data atual, diferença de mês e data. Funções para trabalhar com data e hora 2. Isso aqui é a função de hora, isso aqui é as funções de data. A gente tem uma função chamada de format. Então, olha só. Quando eu pego uma SQL e eu coloco isso aqui, ó. Select time. Ah, não é time. É now. Agora. Ele dá exatamente a hora que a gente está. Tá vendo? Só que igual você falou, está no formato americano. Como que a gente faz para acertar isso? A gente chama, select. Aí tem uma função chamada dateformat. Aí a gente tem que passar o formato que a gente quer. E a nossa informação de data e hora. Para passar o formato que a gente quer, a gente tem que colocar a porcentagem antes. Então, porcentagem de dia. Barra. A nossa barra de separação. Porcentagem M de mês. Barra. Porcentagem Y. Por que o Y? Na verdade, isso aqui está em inglês, né? Então, o D é day. O M é de mouth. E o Y é de year. Aí eu coloco um tracinho. A gente tem informação de hora, minuto e segundo. Então, HH é a hora. MM minutos. E SS segundos. Vai funcionar assim. A gente fecha o formato, né? Que eu tinha aberto aqui com as aspas simples. E eu esqueci de colocar a porcentagem aqui. Porcentagem vem aqui. Aqui. E aqui. Oi. Tem como eu salvar direto no banco assim? Sim e não. Por que que eu te falo sim e não? Tem umas configurações mais complexas que a gente faz no MySQL. Para ele reconhecer o formato de data brasileiro. Só que ele sempre vai armazenar no campo de data. Desse jeito aqui, ó. Igual a gente viu aqui na tabela da multa. Esse tipo de dado, o MySQL, ele não trata como texto. E também não trata como número. Ele trata como informações de tempo. Então, quando a gente fizer uma consulta mais elaborada com isso, ele vai utilizar as funções internas dele para deixar mais rápido. Daí a importância da gente selecionar o tipo de campo certo. Mas não vai ter como a gente escapar de usar as funções aqui. Apertei o Enter sem querer. Então, olha só. Esse parênteses aqui de baixo está fechando com o parênteses aqui de cima. Vamos ver se eu digitei errado ou muito certo. Ah! E voltou como nulo. Alguma coisa eu fiz de errado. Deixa eu selecionar aqui. Copiar. Deixa eu trazer para cá. Pausar de rascunho. Select date from now. Eu acho que... Ou eu inverti essa ordem. Eu acho que eu inverti a ordem. Primeiro você passa a informação que você está pegando de tempo, no caso agora, e depois passa o formato. Vamos ver se é isso. Eu nunca lembro. Era isso mesmo. Então, olha só. Ele trouxe aqui 25 de agosto de 2020, no formato brasileiro. A hora, 3 horas, 8 minutos e 7 segundos. Talvez ele não trouxe no formato que a gente queria, né? Então, a gente teria que dar uma mudadinha aqui. Ao invés de H, um M. Só que esse M vai confundir ali com o minuto. Está estranho. E eu não lembro como está o formato. E o S de segundo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ele já tinha confundido, Thiago. Porque deu 8 minutos ali e não chegou ainda. É verdade. Já tinha confundido mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu não me lembro como é que... Como é que está esse formato. Então, deixa eu habilitar aqui a minha rede, que eu vou mostrar para você como que a gente faz para descobrir. Já, já vou 8, peraí. MySQL manual, date format. Tem o manual do MySQL, que é a melhor maneira de a gente consultar. Porque aqui vai ter tudo. E eu vou falar para vocês. Quando vocês aprenderem a mexer no banco de dados, se estiverem trabalhando com isso, é a melhor forma de consultar. O único problema é que tem muita informação para ser absorvida de uma vez só. Então, às vezes, pode chegar a assustar um pouco. E é tudo em inglês. É tudo em inglês. Aqui ele está explicando alguma coisinha, exatamente do que a gente está mexendo. Mas não está pegando ainda. Ah, que legal. Ah, valores de data e essa fonte cinza. Meu Deus, por que que colocaram essa fonte cinza? Não, ainda não é isso. Eu quero o date format. Date funktions, acho que é aqui. Perceba que tinha tanta função de data que eu só trouxe algumas para vocês. Olha a quantidade. Se você explicar uma por uma, a gente vai ficar de metade do curso falando disso. Tem uma função para retornar um quarto da hora, Thiago. É, exatamente. Tem um monte de coisa pronta, né? Aqui, ó, tem os formatos, ó. Tem os exemplos também, né? E eu saí do que eu queria. Que legal. Deixa eu ir lá de novo. Vai, desce lá embaixo para nós. Nossa, não vai descer mesmo? Eu baguncei tudo o negócio aqui. Date format. Vai lá embaixo. Tá vendo que... Não sei se dá para ver. Tem um sinal de porcentagem e uma letra depois. Aqui tem as informações que a gente precisa. E aí eu vou achar a informação dos segundos. Segundos de 0 a 59. Aliás, informação de minutos que a gente quer, né? Então, tá aqui, ó. Minutos em numérico. De 0 a 59. É porcentagem I. I de igreja. Ou como a Carla Pérez gosta de falar, I de escola. Então, dia, mês e ano. Hora, minuto, segundo. Certo? Vamos executar aqui. Quase isso, né? 25 de 8 de 2020. 3 e 7 e 11. 3 horas, 7 minutos e 11 segundos. Só que a gente gosta da hora no formato 24. Então, provavelmente é o H maiúsculo. Por que que é o H maiúsculo? Porque eu já li praticamente tudo isso daqui, ó. Hora em... H minúsculo é de 0 a 12. Em I maiúsculo é a hora de 1 a 12. Ah, nossa, que estranho. A hora em K. O que que é o H maiúsculo, então, hein? Ih, não leu nada não, hein, Thiago? Aqui, ó. H maiúsculo, tá vendo? De 0 a 23. Na verdade, eles colocaram o K também, ó. Tá vendo? Os dois são a mesma coisa. Tá vendo aí? O K, o L e o H. Curioso. Mas o H maiúsculo funciona também, porque eu já usei isso aqui um milhão de vezes. H maiúsculo, 15 horas, 8 minutos e 26 segundos. Legal, né? Agora o que a gente tem que fazer? Trazer isso aqui para a nossa query, né? Fazer aquele esquema. Então, o que que eu vou tentar fazer aqui agora? Vou fazer assim, ó. Olha a malevolência. Vou chamar o Date Format. Tá vendo? E aí eu vou passar a data da multa. Ainda vai ficar faltando a gente colocar a hora, minuto e segundo. Mas vamos ver se ele já funciona assim. Não. Tem duas vírgulas ali, Thiago. Não, a gente tem duas vírgulas aqui. É, vai dar pau. Seleciona aqui. Deixa eu dar o Enter para ele dar o erro. Pronto, deu o erro. Vamos ver agora. Funcionou. Só que ele trouxe a parte da hora zerada, tá vendo? Que a gente não passou a informação da hora. Mas ele conseguiu colocar no nosso formato, formato brasileiro. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar a informação da hora aqui dentro, separado por vírgula e vamos ver o que que dá. Se não, a gente vai ter que usar qual função? Consegue imaginar? Tem como concatenar a hora e o minuto? Eu nunca tentei fazer. A gente vai tentar fazer isso agora. Ah, ele reclamou que a gente passou parâmetro inválido na Date Format. Então, vamos vir aqui, ó. Ah. A aventura do programador é essa mesmo, né? Então, vou concatenar aqui um espaço, né? Em branco, que é separado por espaço em branco. E aí, será que vai dar certo isso aqui, ó? Tô concatenando a data com a hora. Aí o resultado do que tá... Hã? Coloca o tracinho ali também, pra ter certeza. Aqui dentro? É porque aqui... É que ele não tem, ó. Quando a gente testa aqui, ó. Aqui em cima eu chamei o now sozinho. Aqui, ó. Chamei o now, tá vendo, ó. Ele passa a informação da data, espaço em branco, e a informação da hora. Por isso que eu não coloquei nada ali, entendeu? Seleciona. Vamos ver. Deu certo. Legalzinho, né? O senhor acabou de adicionar a nova funcionalidade, ó. Aí. A gente tem que testar pra ver se as coisas funcionam, ó. Aparentemente funcionou, ó. A gente conseguiu trazer pro formato brasileiro, formatadinho, tudo no mesmo campo. Ó, acho que o nosso formato de aula hoje rendeu. A gente conseguiu fazer umas experiências aqui bacanas. Funcionou, né? Ó, Amanda. Você chegou cedo. Bom, pessoas. Eu preciso ir agora. Então, amanhã a gente tem aula de web. A aula de web de vocês tá pronta aqui, mais ou menos. Vou acertar algumas coisas ainda. E amanhã a gente se fala. Tá joia? Beleza, então. Obrigadão e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.